Oi galera do direito civil, vamos começar mais uma aula sobre pessoa natural, parte geral do direito civil, a parte mais importante, toda a fundamentação, princípios. A gente tem que saber o início para a gente conseguir pegar o fio da meada e conseguir entender o meio e o fim. Como se tivesse fim, né gente? Não há fim nos estudos. Bom, mas vale a pena. Vai com força, vai com fé que você vai alcançar o teu objetivo. Pessoa natural. Bom, só para a gente colocar aqui sobre o que a gente vai falar hoje na aula, a gente vai extinguir a pessoa física. A gente vai extinguir a personalidade jurídica da pessoa física. Como que se extingue a personalidade jurídica da pessoa física através da morte? Sim, a morte acaba com tudo. Mentira, essa frase não é verdade. A morte não acaba com tudo. A gente sabe que a extinção da personalidade jurídica da pessoa física ocorre com a morte. A morte pode se dar de duas maneiras, aqui para nós dentro do direito civil, a morte real e a morte presumida. A morte real nada mais é do que a morte fácil de ser detectada. Quando que existe a morte para a gente? Quando existe um corpo, quando não existe mais função cardiorrespiratória naquele corpo. Daí vem um médico e a testa faz, elabora um laudo e assina um laudo. Assim é fácil saber que a pessoa morreu. Essa é a morte real. Essa é simples de a gente entender. Porém, não é só esse tipo de morte que a gente se depara no dia a dia e não é só esse tipo de morte que interessa para o direito civil. Existe também a tal da morte presumida. Morte presumida prevista para a gente no artigo 6º e no artigo 7º do Código Civil. Bem lá no comecinho, não esqueça, assista a aula com o Código Civil aberto, vai acompanhando, vai se acostumando com ele. Você acha os artigos de forma mais rápida, você vê que existe realmente uma sequência lógica nesse tal do direito civil. Então, se acostuma a estudar com o Código Civil aberto. Combinado? Vamos lá. Morte presumida. Nós temos duas formas de morte presumida. Sem declaração de ausência e com declaração de ausência. Eu vou começar pelo fim. Só para mudar um pouco aqui a história da aula. Eu vou começar pelo artigo 7º. Que fala sobre a morte presumida sem declaração de ausência. Simplesmente porque é mais fácil de a gente entender. O artigo 7º traz duas possibilidades da decretação da morte presumida sem declaração de ausência. Quando vocês se depararem com essa nomenclatura, declaração de ausência, o que será isso? A declaração de ausência é um procedimento especial previsto dentro do próprio Código Civil. Que tem por objetivo resguardar o patrimônio daquele que é ausente. E não somente o patrimônio daquele que é ausente, mas também como o patrimônio daqueles que vão herdar os bens e os direitos. Talvez as dívidas também. Daquele que se deu por ausente. Essa decretação de ausência é feita pelo juiz. Por isso que tem um procedimento elaborado no Código Civil. Um procedimento especial que está previsto a partir do artigo 22 do Código Civil. Como que esse procedimento é feito? Quem que tem que pedir a decretação de ausência? E assim por diante. E dê uma olhadinha lá também que vale a pena conhecer o procedimento de ausência. Mas voltando aqui para o artigo 7º do Código Civil. Como que é e o que é a morte? A decretação da morte presumida sem decretação de ausência. Duas são as formas, duas são as possibilidades, os fatos que podem acontecer para existir a morte presumida sem a decretação de ausência. Quando não existe a decretação de ausência, quando a gente não precisa fazer todo esse procedimento, o juiz simplesmente tem que fazer uma justificação. Por que aquela morte, por que aquela pessoa está sendo considerada morta? O que aconteceu que a possibilidade de morte é tão grande assim? Então vamos ver os incisos que estão no artigo 7º. O primeiro deles fala quando for extremamente possível que uma pessoa esteja morta. Por quê? Porque ela estava correndo perigo de vida naquele momento da última vez que ela foi vista. Muito comum isso acontecer quando... Desastre de avião. Caiu o avião, tem 300 pessoas dentro, não acham um corpo, caiu no mar. Procuram há 48, 36, uma semana. Não acham nenhum corpo, não acham ninguém, nem com vida. Existe a possibilidade imensa daquela pessoa estar morta. De tsunamis. Esse tipo de desastre, esse tipo de tragédia, acaba por demonstrar para a gente que tem uma possibilidade muito grande. Uma extrema possibilidade daquela pessoa ter morrido. Se isso acontecer, o juiz, através de justificação, decreta a morte daquela pessoa. Mas decreta de forma presumida. Por quê? Porque eu não tenho corpo e porque eu não tenho laudo. Senão a gente voltava lá para a morte real. Que daí sim era facinho de a gente entender. Ok? Segundo hipótese da morte presumida, sem declaração de ausência, inciso 2 do artigo 7º. Fala que se alguém estiver desaparecido e for em razão de guerra, ou se foi feito prisioneiro, dois anos depois que acabar a guerra e ele não aparecer mais, dois anos após o término da guerra, é porque ele também está morto. Veja que, na verdade, essas duas previsões que existem no artigo 7º, elas são de extrema possibilidade de morte. Seja por desastre natural, que é o que está previsto no inciso 1º, basicamente, ou seja, em razão de guerra, que é o que está previsto no inciso 2º. Só se atenta ao prazo do inciso 2º, que fala que tem que ser dois anos após o término da guerra. Tranquilo, né, gente? Não tem muita discussão, é letra de lei, temos que saber, mas não tem muita dificuldade. A gente já estava falando agora há pouco que eu ia começar pelo final hoje da aula. Não pelo final da aula, mas pelo final do artigo. Eu comecei pelo artigo 7º do Código Civil, agora eu vou voltar para o artigo 6º do Código Civil, que traz a morte presumida com declaração de ausência. Vamos fazer aqui, ó, com declaração de ausência. Falei para você, meu nobre colega, que com declaração de ausência é quando é necessário fazer um procedimento especial, para daí a gente saber se essa pessoa realmente morreu. Primeiro, antes da decretação da morte, que é o final, que é o objetivo dessa ação especial, eu tenho que perceber, eu tenho que conseguir provar que essa pessoa está morta e eu consigo comprovar isso através do tempo. E esse procedimento especial demora muito tempo. Como eu disse, o procedimento está previsto no artigo 22 e seguintes. E rapidamente, para vocês só verem como é que funciona. Primeiramente, eu tenho uma curadoria. O que significa curadoria? Alguém é chamado? Vamos começar, vamos fazer dentro de um exemplo, acho que vai ficar mais fácil para você entender. João sai de casa para comprar cigarro. Nunca mais volta. Desaparece, não mandou notícia, não levou celular, saiu de chinelo, bermuda e camiseta de casa e jamais retornou, não entrou em contato com ninguém. Ninguém sabe para onde que ele foi, ninguém sabe aonde que ele está. O que a gente vai fazer? As pessoas responsáveis vão entrar com o pedido de decretação de ausência. Não com o pedido de morte. Juiz decreta a morte, não. Primeiro ele vai ser decretado como ausente. A partir do momento que ele é decretado ausente, algum curador vai ser colocado para cuidar dos bens, para fazer a administração daqueles bens. Para quê? Com o objetivo que esses bens, que o patrimônio do ausente, não pereçam no meio do caminho. Que eles não se estraguem no meio do caminho. Então, dessa forma, essa pessoa vai cuidar dos bens. Depois de vários anos passados, veja que o nosso intuito aqui, no momento, não é estudar o procedimento de ausência. Só fazer com que você se lembre, ou que você leia os artigos do procedimento de ausência previsto no Código Civil, artigo 22 e seguintes. Depois que eu tenho o curador, eu entro na associação provisória. A gente divide os bens de forma provisória e depois de forma definitiva. Só para vocês terem uma ideia, esse procedimento especial de ausência demora. Uns 10 anos. Até que tenha a associação definitiva, ou seja, os herdeiros ficam com os bens do ausente, daquele que sumiu. Certo? Falamos aqui, temos no nosso slide que fala sobre os fundamentos, os fundamentos da morte com decretação de ausência, nada mais é dar a possibilidade daquele que se ausenta de ter os seus bens resguardados pelo direito, assim como também os direitos do herdeiro, caso venha a ser decretada a morte do ausente. Então, nós temos aqui casos de presunção de morte. Primeira coisa, vamos voltar para o início para a gente entender do que a gente está falando. A gente está falando sobre a extinção da personalidade jurídica da pessoa física. O primeiro delas é a morte real. Só que aqui eu coloquei os casos de presunção de morte. A primeira é a justificação. Artigo 7º, naquelas duas hipóteses que a gente tem. Inciso 1º, que fala sobre a possibilidade extrema da pessoa estar morta porque ela estava correndo perigo no último momento em que foi vista, tsunami, desastre de avião e assim por diante, terremotos. E o inciso 2º, que fala nos casos de guerra, quando a pessoa, dois anos após o término dessa, não aparece mais e também não se encontra um corpo. Assim vai ser decretada a morte dela sem declaração de ausência, ou seja, somente com a justificação. Outra hipótese de presunção de morte é em relação à ausência. Daí eu tenho que ter todo aquele procedimento que a gente acabou de falar, muito resumidamente, previsto no artigo 22 e seguintes do Código Civil. E a novidade agora que eu vou contar para vocês nessa aula, que também é uma forma de presunção de morte, que é a famosa comoriência. Artigo 8º do Código Civil. O artigo 8º do Código Civil fala exatamente o seguinte para a gente. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, mas a gente não sabe quem que faleceu antes, se foi João ou se foi Maria, a gente fala que os dois morreram na mesma hora. Ou seja, a gente fala que eles morreram simultaneamente. É a famosa morte simultânea. Eu já ia fazer assim, vocês viram, né? Interna. Vamos falar rapidinho da comoriência. A comoriência, quando vier esse nome na tua cabeça, eu quero que você lembre, eu quero que você remeta a morte simultânea. Certo? Morte simultânea quer dizer que os dois morreram ao mesmo tempo. Mesmo que eu não saiba. Mesmo que eu não tenha certeza quem tenha morrido antes. Só para ilustrar para vocês, no Código Civil de 16, não existia o princípio da comoriência, ou seja, dessa morte simultânea, quando a gente não sabe quem que morreu antes. Sabe como é que era? O homem morreu depois, porque o homem é mais forte. Que bom que acabou, né? Só observe esse Código Civil aí de 16. Só para vocês saberem. Bom, então, mudando e vindo para o Código Civil de 2002, hoje não é mais dessa forma. Hoje não existe mais forte e mais fraco, igualdade, todo mundo no mesmo pé de condições. Então, a gente fala que os dois morreram exatamente no mesmo momento. Precisa estar no mesmo evento? Precisa estar no mesmo acidente de carro do que a outra pessoa? Não preciso. Não preciso. Imagina o seguinte. Eu sou casada com o João. Eu estou indo de avião passar minhas férias em Paris. O meu avião cai. Não se sabe exatamente o horário preciso. O meu avião cai entre oito e nove horas da noite. Não há ninguém achado, o mundo morre. O meu marido, espertinho, aproveitar as férias que estava tendo de mim, vai para a praia com os amigos. Porém, às oito e dez da noite, ele bate o carro e morre. Existe como eu dizer que eu morri antes do que ele, ou ele morreu antes do que eu? Que horror. Claro que não. Eu vou ter que usar a comoriense prevista no artigo oitavo do Código Civil. Então, existe a morte simultânea, mesmo que sejam em eventos diferentes. E outra condição, outro requisito, outro requisito que eu tenho em relação à comoriense. Tem que ser pessoas reciprocamente herdeiras. O que significa isso, prof? Eu não entendi. Vou explicar para você. Elas têm que ser herdeiras entre si. Elas têm que... Assim, quando... Imagina o seguinte. Quando eu falo de marido e mulher, um morre e outro também. Mas e os filhos? Os filhos podem estar juntos e eles são herdeiros entre si, os pais e os filhos. Se tem os dois no carro, pai e filho, os dois morrem ao mesmo tempo? Eles são herdeiros reciprocamente? São. Veja, a de um direito da herança está bem longe aqui em relação ao que a gente está falando. Mas só para você saber, se eu não me engano, o artigo 1829 fala sobre a ordem de sucessão hereditária. Tá bom? Dá uma olhada lá, mas eu não tenho certeza do artigo, tá? Sou péssima com o número. Bom, então eu sei que a comoriência tem que ser entre as mesmas pessoas herdeiras reciprocamente e que não podem ser... Não precisa ser no mesmo evento. Podem ser eventos diferentes. Continuando. Por que é interessante eu falar que eles morreram ao mesmo tempo? Porque não cabe direito sucessório entre os comorientes. Ou seja, se a gente coloca, se a gente aplica o instituto da comoriência, entre eles não cabe sucessão. Se estou eu e meu filho, entre nós, nada vai ser transferido, nem meu para ele, nem dele para mim. Agora, muito importante é esse último quadrinho. Não esqueçam que herança é diferente de meação. O prof não sei que é nenhum em outro. Então, vamos por partes. A herança, ela é um direito da pessoa em relação à sua sucessão. O meu pai morre, eu tenho direito à herança. O meu avô morre, o meu pai tem direito à herança, eu tenho direito à herança dele. Ele é assim por diante. Porém, a meação, ela é diferente. A meação é o direito do cônjuge sobrevivente. É o direito que o cônjuge tem de receber uma certa parcela, total, parcial, 50%, dependendo do regime de bens que ali foi instituído entre eles. Essa parcela, que ele tem direito de recebimento, pela escolha do regime de casamento entre eles, a gente chama de meação, para dar um exemplo para vocês. Se é um caso em regime de comunhão universal de bens, e existe o divórcio, quantos por cento me cabe do patrimônio total do casal? 50%. Por quê? Por causa da herança? Alguém morreu? Não, ninguém morreu, só se divorciou. Então, na verdade, eu tenho direito aos 50% dos bens, do patrimônio total do casal, em relação à meação, e não em relação à herança. Em relação à herança, eu nada tenho direito. Quando a gente fala de divórcio, mas eu tenho 50% de direito em relação a todos os bens, todo o patrimônio daquele casal, pela meação. Certo? Entenderam a diferença? Muito bem. Só para fazer, para ter certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando, por que eu estou fazendo diferença entre a minha ação e herança? No caso da comoriência, eu falei que os comorientes têm que ser herdeiros entre si. Marido e mulher não são herdeiros entre si sempre. Vai depender do regime de casamento. Eles podem ser só meiros um do outro, quando se tratar de comunhão universal de bens. Gente, em relação à pessoa natural hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem bem, estudem bastante, código civil na mão, sempre atualizado. Bons estudos. Valeu!